Olha você que sonha em ter aquela motona assim, de novela mesmo, de cinema, ainda dá tempo aqui né Julinho? Com certeza, você vem na Mix Motocar, você vai encontrar motocicletas de alta e baixa cilindrada, zero e semi-novas e uma grande promoção hoje, essa Rayabusa 1300, 2013, zero quilômetro, garantia de fábrica de um ano, de 56 mil por apenas 52,500. Olha só, vem correndo, vem a conhecer que eu vendo aqui, estou babando por ela. E tem essa também de baixa cilindrada, né? Isso, custo-benefício, é uma motocicleta para o dia a dia, econômica, uma Zig 100, da Afra, zero quilômetro, de 3,5 faz 2,900 e parcela ele 12 vezes no cartão sem juros. 12 vezes, então está super fácil de vir aqui, tinha que ver essa moto, né? E para o cliente ir numa cortesia de um capacete na compra de qualquer uma das motocicletas da Mix Motocar. Olha só, então não perca mais tempo, vem a realizar seu sonho antes do Natal, o endereço daqui Julinho? Na Conselheiro Laurindo, 2995. O telefone? No 3030 4647. E tem o site também, né? Tem o www.mixmotocar.com.br Não perca mais tempo e venha para cá. Venha.